Seja bem-vindo ao canal Luciana Madeira. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a transformar um pote de margarina que iria para o lixo neste lindo carrinho de picolé. Bora pro passo a passo. Usei uma alça de garrafão de água, posicionei no pote de margarina, fiz as marcações com caneta permanente e com estilete, cortei a embalagem, fiz um corte bem justo pra essa alça encaixar e ficar bem firme. Mas nós vamos remover essa alça, pintar o pote primeiro e posicionar e colar depois. Fiz também a marcação onde vou colocar a rodinha. E furei com uma agulha, uma agulha comum. Para fazer as rodinhas, usei duas tampas de embalagem de suco, duas tampas iguais, e aqui no centro delas já tem até uma marcação. Fiz um furinho também, usando aquela agulha, e peguei um pedaço de arame galvanizado, número 20, esse mais fininho, mais maleável, e passei por dentro e na parte de fora eu dobrei o pedacinho do arame. E é só encaixar nesse furinho que nós fizemos, ali na parte de baixo. Só que nós não vamos finalizar essa rodinha agora. Já fiz o furo na outra rodinha. E nós vamos, agora, lixar a embalagem de margarina, pra fixar bem a nossa pintura. E vou fazer a textura com areia, é só jogar a tinta ou cola, e antes de secar, jogar a areia por cima. Fiz isso em todo o pote. E vai ficar assim, depois de seco. Tome cuidado pra não deixar a areia com a tinta secar aonde nós fizemos os furos. Porque depois pode dificultar. E agora, pintei também as rodinhas, passei uma demão de tinta PVA branca. E também na alça. E depois que secou, passei a tinta. A tinta tem que estar bem fluida. E aí, nós podemos pintar por cima da areia com um pincel. Ou com uma esponja de cozinha. Passei as duas cores. E pra dar esse efeito branquinho, usei uma escova de dentes. E agora, nós vamos posicionar as rodinhas. É só encaixar no furo, de um lado. E do outro lado, cortar o excesso do arame e dobrar dessa forma. Encaixei a alça. E vou usar cola instantânea. Fiz os picolés com a massa dura epóxi. E pra esse carrinho não tombar... Olha a mão toda suja de tinta, gente. Mão de artesão é assim. Peguei uma tampinha de remédio em gotas. E coloquei um pouquinho de massa dura epóxi dentro. Posicionei um arame no centro. E encaixei em um dos furos. E depois, só dobrei o arame na parte de dentro. E vou colocar cola instantânea também. Esperar secar bem pra finalizar o carrinho. Para fazer a sombrinha, usei lata de alumínio. Tomem bastante cuidado ao manusear, porque é cortante. E usei uma tampa como molde para fazer um círculo. Marquei o centro. E recortei até no furinho. Pra poder colar dessa forma e ficar nesse formato de sombrinha. Passei um arame por dentro do furinho. E encaixei uma miçanga e colei com cola instantânea. Depois que secou, fiz a textura com areia também na sombrinha. E na parte de baixo, usei o fundo de uma latinha de alumínio. Fiz um furinho, encaixei e colei também com a cola instantânea. E ficou assim. Essa foi a cola que eu usei. Ela seca super rápido. Sugiro que leiam as instruções do fabricante. E tome muito cuidado com essa cola. Usei a cola instantânea também. Pra colar essa sombrinha. Ali na parte de dentro do carrinho. Pra ela ficar fixa e bem firme. Depois, só finalizei pintando as rodinhas, os picolés, a alça. E aguardei secar bem pra poder passar o verniz acrílico brilhante por cima. Pra proteger a pintura. E esse foi o resultado. Depois, com uma esponjinha. Dei batidinhas em volta ali da sombrinha com essa tinta azul. Pintei a parte de dentro também. A parte de baixo, né? Da nossa sombrinha. E esse foi o resultado final. Se você gostou, deixe seu like, comenta aqui abaixo. Se inscreva no canal. E até a próxima arte.